A vida na vida A vida na estrada, caminhos tão distintos Almas perdidas, mas com o mesmo objetivo Eu fecho os meus olhos, eu vou seguindo os meus instintos Sem saber o que pode ser E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser Eu passo os dias sonhando e as noites em banzo Despertar de alguém que está sempre pensando Mentiras e atalhos Eu já caí no conto do figário Não, não Eu vou seguir na missão É um por todos E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser Se não for, é que não é pra ser E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser E se não for, é que não era pra ser Mas se for, melhor não pode ser